Bela Mata, vegetação ciliar, mas no rio chega a galeria de água pluvial. Neste caso, a galeria que vem da rua Pará, de dois lava-rápidos. Olha só, o estrago que faz no rio, no córrego água fresca, que aqui para cima está límpido, cristalino, mas aqui, após chegar a galeria, com o efluente vindo do lava-rápido, faz esse estrago. E lá o rio segue em direção ao nosso Lago Egapó. É assim que tratamos os rios da cidade de Londrina, com os lançamentos irregulares de lava-rápidos. Diga-se de passagem, autorizado pela Prefeitura. É lamentável, é lamentável.